Música Representar o Brasil em uma competição como é? É um privilégio, não é para qualquer pessoa, graças a Deus eu fui o escolhido pela equipe para representar a equipe do Brasil no Rally Aéreo e eu estou muito feliz. Então, poderíamos ter ido melhor, na verdade a equipe planejou muito bem, todos os meus companheiros me ajudaram muito, o planejamento foi perfeito, lá na hora que eu não fui muito bem, poderia ter ido melhor. Bom, dentro da FAB o senhor é conhecido por ser muito exigente, será que esse não foi muito bom para a competição, não deu para garantir uma boa colocação? Olha, eu espero, eu espero que você esteja certo, mas eu conheço os meus adversários, todos são pilotos muito bons, temos pilotos de caça, pilotos de aeronaves de combate, pilotos que já estiveram até envolvidos em missões de guerra, seja no Afeganistão, seja no Iraque. Então, eu tenho certeza que um molezinho que a gente dá, alguém com certeza vai pintar lá e vai tomar essa medalha da gente. Eu espero que isso não aconteça e que você esteja certo.